Agora, infelizmente, os torcedores abandonam o jogo, vão para uma área onde nada estava acontecendo aqui no estádio para brigar. Havia uma separação imensa, aí a torcida do Atlético correu para lá, do Vasco também. Quer dizer, quem vem para o estádio e se encontra para brigar, não está a fim de ver jogo, né? Lamentável, o juiz parou o jogo, parou a partida. São cenas lamentáveis que a gente está vendo aqui. E eu digo mais uma vez, as torcidas não estavam juntas, havia um grande espaço entre as duas torcidas. Os torcedores do Atlético e do Vasco correram para aquele cantinho ali, para aquele encontro na linha de fundo, para brigar. E ali, Luiz, naquela região onde não havia torcedores, não existia nenhum policiamento, nenhum. Estava tudo realmente livre para que os torcedores fizessem o que estão fazendo. Torcida aqui é vergonha, é uma bobagem o que os torcedores estão fazendo. E tem torcida do Atlético que está querendo partir para a área do Vasco, sem a menor necessidade. Eles vêm para brigar. Estão arrancando faixa da torcida do Vasco, veja. Esse espaço estava vazio e a torcida do Atlético veio para a área onde estava a torcida do Vasco. É muito triste isso para o nosso futebol. É lamentável, é chato, é triste. Tem muitas mulheres, tem crianças aí na área reservada para o Vasco. E aí a torcida do Vasco vem atrás para dar o troco. Tem torcedor caindo na arquibancada. Muito ruim. É muito ruim. Esse torcedor caiu, está sendo agredido ali. Se levantou. Fica a pergunta, para que isso? Aí tem tiro de efeito moral agora. Estão atirando, hein? O confronto entre essas duas torcidas organizadas já dura muito mais que hoje, Lédio e Luiz. Nos anos passados a gente já registrou alguns confrontos entre essas duas torcidas organizadas. A do Atlético e a do Vasco. Bombas de gás estão sendo lançadas nesse momento. Bombas de efeito moral aí. O banco do Vasco acompanhando. Estourou uma agora no meio da torcida do Vasco. A polícia está atirando para o meio da torcida do Vasco, para o meio da torcida do Atlético. A gente espera que nada de mais grave tenha acontecido com torcedores que se envolveram na briga. Olha só, tem uma menina sendo puxada de volta. É triste, é preocupante. O futebol é um esporte que a gente vive enaltecendo.